CENZENTO SÃO PRODUCTION ESSE DUEM LOOK É QUE TERSE CENZENTO SÉ SENZENTO SÉ NUEおcolama PRESIDENTE CAVAS TERSE ITUERA I мас 다�어가 uNA De boca normal, com esse sonho total Tipo, amigo é bom, tipo, amigo Felicidade por curado que ele mora em mim Que você perdeu tempo que você seja de mim Eu sou que abandona e me se forma como eu estou Se você também não forma um par profeta Eu sou que minha mãe é tipo preto, esperto Do resto que eu preocupo Por que se você não tem um nenha lá Não vai estar cansando de mim de mim É lá que eu vejo aqui Bajura bonita na passage É, é, é É, é, é Nunca porém na tira a parede Não chamar pra contar Dinha sentimentos e na tenta Recusar, que na tenta Vai ignorar, sentar uma Casa, é, é E a com molla que vai Bajura bonita na passage E na passage Nunca porém na tira a parede Não chamar pra contar Dinha sentimentos e na tenta Recusar, que na tenta Vai ignorar, não permite contar Acabou Diz na que na xinemo nunca encontra Igual que vou Ni igual a vou Bubeleza espetacular Comanda-se na juventa juventa Uma estrela pular A boa estrela pular Prometi para antena Olhe ao lado de mim Minha coração cana Junto com ninguém Deixa perder tempo Não faço planeamento Não faço coisas que não duram Para todo o tempo Bubeleza Comanda-se no mundo Comanda-se no mundo Comanda-se no mundo Mas não pula Falma Car tiver live na banca Vou-me deixar vie Para te conviver Colabora-leu Mantenna o seu Eu me comprei de você Não me deixe, não me esqueça Eu tenho vontade de tocar o céu com você O passado, o passado, não vem O que acontece é o futuro, eu te garantizo O que você quer dizer, bebê? Vamos irá até você Vamos irá até você Vamos irá até você Vamos irá até você O que você quer dizer a bonita vai Vamos irá até você Vamos irá até você Vou contar de você sentimentos e não tenta recusar Que não tenta ver ignorar Cintaru na casa Irá com um bolha que vai ajudar a bonita na passe E na passe Nunca porém atira a parede Vou chamar pra contar de você sentimentos e não tenta recusar Que não tenta ver ignorar